Mequiê, mequiê, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, bomba, Daniel Chapo, com medo da vitória, de Venancio Mondlane, pede aos cidadãos serenidade no processo de apuramento dos resultados das eleições de quarta-feira. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniguel. Eu até não entendo por que motivo, por que razão esses países africanos, tanto Angola e Moçambique, demoram 10 dias, eu não sei quantos dias, semanas, para poder entregar os resultados das eleições. Não entendo, mano. Mas eu entendo. Oh, isso só a que? Fraude eleitora. Estão a produzir atas para poder apresentar o povo. Mas como a União Europeia já lhes alertou, oi, não brinca o ator, vocês fraudaram as eleições. E o Chapo está com medo, está tremer, após ser humilhado lá no estádio do Zimpeto pela população moçambicana. Mano, aquele grito do povo moçambicano diz tudo, meu irmão. Diz tudo. Para entender. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike, não curte, comente bastante que é o boas inicial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só se verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses comunistas, tanto Afrelimo e o MPLA. E o Eri, divulga sua marca aqui na nossa plataforma, faça como a Rosas Business Corporation. Então, sem mais bolas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Sem família. Como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Daniel Chapo, com medo de venância online, por conta dos resultados eleitorais, o mesmo veio pedir serenidade ao povo nas eleições que aconteceram na quarta-feira. Assim, olha, o mesmo foi e disse, o nosso apelo é calma e serenidade a todos os moçambicanos que realmente aguardemos os órgãos eleitorais para que, dentro da lei, possam anunciar os resultados. Disse Daniel Chapo, que assistiu em Maputo ao jogo da seleção moçambicana de futebol contra Eswatini. Eu acho que é isso. Como esse jogo que terminou, quem garantiu o fim do jogo e o resultado é a equipa de arbitragem e o quarto árbitro. E nós achamos que este é o modelo que está na lei. Portanto, aguardamos a divulgação dos resultados por parte dos órgãos eleitorais. Disse o candidato presidencial, Venâncio Mondelaine, declarou-se na quarta-feira ou na quinta-feira, no caso, vencedor das eleições, do dia 9 de outubro, com base nos resultados das atas e editais da votação que estão a ser processados pela sua candidatura. Está a entender? Jota privado, o que tens a dizer? Isso aqui é depois de Venâncio Mondelaine, via público, anunciar que, olha, ganhamos as eleições. Está a entender? Agora, aí, o que começa? Começam as ameaças, né? Os jornalistas, como é que fala? Jornalistas do sistema, jornalistas da secreta moçambicana, eles simplesmente vêm ao público, querem passar a ideia de tipo, olha, Moçambique ganhou. Como é que fala? Frelimo ganhou, entre outros. Está a entender? Como diz aqui, essa matéria também, né, que Moçambique está em suspenso e com ansiedade, diz OTM. Maior central sindical de Moçambique, disse no domingo que o país deve aguardar os resultados eleitorais com calma. No entanto, alertou que esperar não deve tirar o foco, ou a espera não deve tirar o foco do desenvolvimento social e econômico do país. Diz, sim, a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM, disse no domingo que o país está suspenso e com ansiedade pelo anúncio dos resultados das eleições gerais de quarta-feira, apelando à calma e serenidade. Estamos todos num país em suspenso e com ansiedade. O nosso apelo é no sentido de continuarmos calmos e serenos até que os resultados definitivos sejam anunciados pelos órgãos competentes. Disse o secretário-geral da OTM, Alexandre Muangambi, que falava no domingo a propósito da passagem do 48º aniversário da fundação da maior organização sindical moçambicana. Ainda assim, acrescentou, os trabalhadores moçambicanos e a população em geral não devem permitir que a espera pelos resultados das eleições gerais tire o foco das ações de desenvolvimento social e econômico. Baixos salários. Alexandre Muangambi criticou os baixos salários pagos no país, pedindo empenho e compromisso para que a situação salarial dos trabalhadores moçambicanos seja alterada e melhorada. Os trabalhadores recebem salários mínimos que não estão à altura de desafiar o atual custo de vida, declarou Muangambi. Apontou ainda que os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, rapto e corrupção como obstáculos de desenvolvimento e a vida dos trabalhadores. Jota privado, o que é que tens a dizer simplesmente? O Jota privado, eu vou dizer bem assim, mano, o povo sabe a quem votou, mano. O povo sabe quem votou e todos nós sabemos que o povo moçambicano votou ao Venâncio Mondlane. Está a entender? E anúncios de vitória podem levar à convulsão social. Sim, o analista diz que anúncio antecipado de vitória de Mondlane pode ser riscos enormes, que critica os observadores internacionais, são sinal de evolução e não ter um impacto na relação com o Estado moçambicano. Está a entender? Enfim, esses analistas políticos, está a entender? Enfim, vamos lá ouvir aqui a matéria completa. Um dia depois das eleições gerais em Moçambique, o candidato presidencial apoiado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, anunciou a sua vitória, com base na contagem paralela que a sua campanha está a levar a cabo. O anúncio foi criticado, no dia seguinte, pela Comissão Nacional de Eleições, CNE. Em reação, esta sexta-feira, 11.10, também o candidato presidencial da Frelim, Daniel Chape, pediu calma e serenidade no processo de apuramento dos resultados, recordando que compete apenas aos órgãos eleitorais o anúncio. Em entrevista à DW, o analista político Jaime Guiliche diz que o anúncio de Venâncio Mondlane pode trazer riscos enormes, eventualmente até mesmo de inclusão de alguma convulsão social, porque os resultados eleitorais anunciados criam ou geram um conjunto de expectativas no seio da sociedade. Jaime Guiliche diz também que o posicionamento crítico das missões internacionais de observação eleitoral, nomeadamente a União Europeia, são sinal de evolução e não vão ter impacto nas relações com o Estado moçambicano. À lupa, cuidado com as notícias falsas sobre as eleições. 5 horas e 2. DW África, como avalia as críticas dos observadores eleitorais internacionais sobre as eleições gerais em Moçambique. Jaime Guiliche, J.G. pela primeira vez, na história dos 30 anos de realização de processos eleitorais, os observadores eleitorais posicionaram-se de uma forma firme e reportaram um conjunto de irregularidades, assim como partilharam recomendações. Penso que é um processo de evolução do ponto de vista de como também os observadores eleitorais podem contribuir para a melhoria da transparência dos processos eleitorais e para o fortalecimento das democracias ao nível mundial. Por exemplo, o ponto que foi colocado pelos observadores, que diz respeito à possibilidade dos órgãos de gestão eleitoral divulgarem os editais online. Eu penso que essa questão iria contribuir muito para a melhoria da transparência do processo eleitoral, porque ao haver alguma demora na divulgação dos resultados, ainda que eventualmente não exista nenhuma manipulação, o ceticismo que se desenvolve no seio da sociedade é muito grande. A divulgação dos resultados online certamente contribuiria para aumentar a legitimidade do processo e fortaleceria a democracia. DW África, a União Europeia posiciona-se de uma forma diferente, depois de muitas críticas em relação às avaliações de outras eleições. É como se a União Europeia também tivesse que ir um pouco na onda da opinião pública. JG, eu penso que sim. Há um princípio da observação eleitoral, que é o da não ingerência ou não interferência na dinâmica dos Estados no seu próprio processo eleitoral. Penso que os observadores internacionais sempre se pautaram por este princípio, mas penso que era uma justicação também para legitimar alguma superficialidade no tipo de relatórios que eles iam apresentando. Nessa perspectiva, penso que a União Europeia também reage desta forma como um mecanismo de dar resposta crítica social, que já era bastante forte, relativamente aos observadores eleitorais. No campo do debate político e social no país. Desta vez os próprios observadores eleitorais acabaram dando uma mensagem muito forte, aquilo que foi o seu trabalho, o que é que observaram e quais são as recomendações que deixam para a melhoria do processo. A pressão social, das organizações, da sociedade civil, da imprensa, da sociedade no geral, também contribuiu para este posicionamento um bocado mais forte. DW África, que impacto isso poderá ter politicamente? Porque, por exemplo, a União Europeia fala de algumas mesas onde foram encontrados boletins pré-votados. JG, eu penso que as relações diplomáticas entre, por exemplo, o Estado de Moçambique e a União Europeia não vai esfriar, mas vai ser uma relação talvez baseada numa perspetiva de maior frontalidade na forma como os assuntos são tratados. Mas também é importante perceber qual será o posicionamento final dos órgãos que gerem o processo eleitoral, da Comissão Nacional de Eleições, em última instância, do Conselho Constitucional, porque por vezes o que tem sido apresentado é que, apesar da existência de irregularidades ou ilícitos eleitorais, não são suficientes para alterar a vontade popular. Esta é uma questão recorrente na nossa história democrática em que se reconhece efetivamente que houve irregularidades ou ilícitos, mas há quase sempre a mensagem de que estas irregularidades não são suficientes para alterar os resultados. Muito provavelmente é o que vai acontecer neste processo eleitoral. DW África, para já, começamos por ouvir o Venâncio Mondlane que se declara vencedor das eleições. Que riscos isso pode ter amanhã-se, eventualmente, os órgãos eleitorais anunciarem dados contrários? JG, os riscos são enormes, eventualmente até mesmo de eclosão de alguma convulsão social, porque os resultados eleitorais anunciados criam ou geram um conjunto de expectativas no seio da sociedade, quer seja dos apoiantes de Venâncio Mondlane ou do Podemos, quer seja dos apoiantes de outras forças políticas. Obviamente que estas situações podem ser minimizadas ou resolvidas se os órgãos de gestão eleitoral também partilharem os seus resultados com alguma tempestividade. E há outro ponto que é fundamental, que é da credibilidade dos órgãos que gerem os processos eleitorais. Estes órgãos estão completamente desacreditados pela sociedade e o descrédito que existe é resultante da forma como estes mesmos órgãos são compostos. Nós temos comissões eleitorais que são comissões de acomodação de partidos políticos com assento parlamentar, portanto, nós temos representantes que vêm de um e do outro lado do partido de partidos políticos. Nós temos supostos representantes da sociedade civil, mas é como se fosse uma sociedade civil partidarizada. Então nós temos uma situação de ter órgãos que gerem o processo eleitoral, que são atores do processo. Mais do que serem árbitros, eles são atores do processo eleitoral e isto cria descrédito. E há família, vocês ouviram, então é basicamente isso. Jota Privado, o que é que tens a dizer? Mais uma vez, povo moçambicano, não parem, continuem. O vosso futuro não depende do Venâncio Mondlane, depende da vossa coragem. Tamo junto, Deus abençoe Angola e todos os angolanos. Tamo junto.